Você vê esse meu jeito de pessoa liberada Mas não sabe que por dentro não é isso, eu não sou nada Tenho ares de serpente, mas em caso de amor Sou pequeno, sou carente, sou tão frágil, sonhador Eu me pinto e me disfarço, companheiro do perigo Eu me solto em sua festa, mas sozinho eu não consigo Digo coisas que não faço, faço coisas que eu não digo Quero ver o seu amado, não somente o seu amigo Cada vez que eu sinto um beijo seu na minha face Eu luto pra manter o meu disfarce E não deixar tão claro que te quero Cada vez se torna mais difícil o meu teatro Não dá mais pra fugir do seu contato Estou apaixonado por você Eu me pinto e me disfarço Companheiro do perigo, companheiro do perigo Eu me solto em sua festa, mas sozinho eu não consigo Digo coisas que não faço, faço coisas que eu não digo Quero ver o seu amado, não somente o seu amigo Cada vez que eu sinto um beijo seu na minha face Eu luto pra manter o meu disfarce E não deixar tão claro que te quero Cada vez se torna mais difícil o meu teatro Não dá mais pra fugir do seu contato Estou apaixonado por você Eu me solto em sua festa, mas sozinho eu não tenho mais pra fugir do seu contato Eu me solto em sua festa, mas sozinho eu não tenho mais pra fugir do seu contato Eu me solto em sua festa, mas sozinho eu não tenho mais pra fugir do seu contato